Os 58 novos ônibus vão atender aproximadamente 34 bairros de São Luís e uma demanda de mais de 80 mil pessoas que utilizam o sistema de transporte coletivo em toda a cidade. A entrega de 250 veículos faz parte do compromisso firmado com o Ministério Público de renovar a frota que circula na capital maranhense. Já foram entregues em novembro de 2014 39 ônibus e no mês passado, 124. Dando prosseguimento a mais uma etapa da entrega de vários ônibus na nossa cidade. Nós já estamos indo para 221 ônibus, renovando a frota da cidade num acordo também com o próprio Ministério Público e avançando muito no setor de transporte. Agora o edital nós estamos lançando no começo de maio justamente para que a gente possa fazer uma abertura ampla de quem vai participar da licitação do sistema de transporte da cidade de São Luís. Por enquanto, os novos ônibus ainda não estão adaptados com o novo sistema biométrico de bilhetagem eletrônica. Os equipamentos devem ser instalados em todos os veículos até o final do próximo mês. Os veículos quando chegam, eles chegam sem a biometria, sem o validadores. Aí nós então apresentamos à prefeitura, é feita uma vistoria e então é feita a colocação da biometria. Em seguida ele é encaminhado ao DETRAN para o emplacamento e para que sejam rodados na cidade. A biometria já está em mais de 350 ônibus implantados. Até final de abril estaremos com 1.100 ônibus todos concluídos para que a gente possa já com a implantação do GPS, já trabalhando para a implantação também já do bilhete único, conforme a determinação do prefeito Edivaldo Alanda Júnior.